Sete poções para o próximo boss. Agora você pensa, nossa, que beleza, só vim aqui e deixar né, porra nenhuma, nada E a todos vocês, ah, ai, 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 ai agora sete sete poções para esse bicho aqui dançarina do ato não pegou o que eu pulei para nossa metade levanta levanta o abuso não não a bolinha rola agora vai ficar rodando 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 parou a a a a a a e agora não lembro o que ela faz ah não não tá no final eu mantei não ah uma mesmo ataque eu tomei cara não 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 vai ficar rodando eu morri porcaria primeira morte ah bem pra você não ser um idiota que nem eu na primeira vez é só você vir aqui o primeiro bosque não seria do tutorial não 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 Ah, agora é voltar Ah não, antes deixa eu usar o braseiro aqui Pra aumentar a minha vida Agora não tem como pegar Tô com tudo que é possível Caguei Ali Ah, não acredito que eu tomei um ataque, entendeu? Foda-se Tão que ajuda Atravessa aqui Cadê minhas almas? Cadê minhas almas? Cadê minhas almas? Cadê minhas almas? Calma Ah, tu não fez ataque antes Pelo amor Eu vou morrer Toma Essa merda de estus Cadê o outro negócio dela? Tá bucado Ah, agora ela tá pegando Vai morrer Ou eu vou morrer Não, calma aí Sai Sai de mim Eu vou morrer Se eu morrer eu vou ficar muito triste Não Agora pronto Agora tu perdeu Acabou-se Ai, ai Agora eu tenho aqui a bullfight E aqui eu abro a aproximação Eu vou morrer E aí E aí Tchau, tchau. E daqui eu vou com os chefes finais agora.